A palestra do dia do enfermeiro aconteceu na Câmara Municipal de Andradas e contou com a participação de vários profissionais de saúde. A organização do evento preparou dois assuntos para serem abordados. Um deles diz respeito ao acolhimento, humanização e motivação profissional, com o palestrante Alisson Lantin, psicólogo do presídio de Andradas. A gente está passando um pouquinho mais da importância do acolhimento, no atendimento e em saúde dentro do município de Andradas. Hoje, eu sou psicólogo clínico do presídio de Andradas, há quatro anos, e chamaram eu para falar um pouco sobre acolhimento, humanização e um pouco de autoestima, que é para repassar para esse pessoal que trabalha no setor de saúde. Tentamos, através dessa palestra, identificar a melhor forma de acolher o paciente, de forma que ele consiga fazer o tratamento adequado e humanizado, principalmente. Não ter distinção de raça, de sexo ou de etnia. A preocupação que a gente tem com a equipe de enfermagem, os técnicos, os auxiliares, toda a equipe da saúde, eles têm um atendimento, uma preocupação com o atendimento do paciente, com a vida do paciente. É um evento que foi promovido ali, saiu, iniciou ali dentro da policlínica, e foi muito bem recebido e muito justo essa homenagem nesse dia para eles. Surgiu, assim, da própria equipe de enfermagem, eles me procuraram e falaram da intenção de promover essa palestra, vamos dizer assim, uma confraternização, e eu achei muito válida mesmo, assim, por questão de valorização desse profissional, que é tão importante, que está hoje na linha de frente da rede da saúde. Mari Ivone atua como enfermeira da policlínica desde 2001. De acordo com ela, participar de um evento que homenageia a sua profissão vale muito a pena. É importante porque é lembrar, fazer lembrança dos nossos dias, né, e o profissional de enfermagem, quer queira ou quer não, ele é um suporte maior na área de saúde, né. Então, os profissionais de saúde, hoje é dia 12, é o dia do nosso dia. À medida que a gente cuida do outro, a gente sente que é cuidado também, e é uma troca. É uma profissão que eu escolhi para mim, que eu amo, e é bom a gente fazer o que a gente gosta. Então, a gente nem sente tanto peso, né, porque é complicado, não é fácil, é muito exigente. Uma boa oportunidade para a Dulce Mara, enfermeira da Santa Casa de Andradas. De acordo com ela, aprimorar os conhecimentos é sempre muito bom. É muito importante para nós, da equipe de enfermagem, ser lembrado na data de hoje, e adquirir novos conhecimentos também, né. Que a enfermagem é uma arte de cuidar, né. É muito gratificante o dia de hoje para a gente se lembrar. Todos os profissionais de saúde receberam certificado de participação e também alguns brindes. Eu quero sim agradecer a todos os profissionais da saúde, hoje em especial aos enfermeiros, né, aos técnicos, à equipe de auxiliares, todos eles, o agradecimento por eles cuidarem, assim, com tanto carinho da vida, do bem-estar dos pacientes.